Quando uma tomou rumo, as outras acompanham. Vai! 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 É boi! É boi! É boi! Vai! 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 Eita! Muitos serviços para fazer. Mas o tempo é pouco. E agora vai começar as chuvas, graças a Deus. Aí eu acho que o trabalho vai ser adiado para outro dia. Não tem ortiga demais. Está tendo ortiga aqui. Olha o gado aí, todo junto. Vou ver assim. Má de raiz. Saindo de perto. Vou dar um corte ali por longe. Aproveitando que elas estão ali. Lá na frente eu falo com e com essa boi algada eles. Eles vão para casa. Começou a chover. Se... Aumentar... A chuva eu vou ter que... Vou ter que parar o vídeo, né? Senão vai molhar o aparelho todo. Tem gado do lado de lá já. Ou não. Se tiver fechado... O gado está por aqui. Parece que o gado está todo aqui. Falar com o gado agora, vê se ele vai para casa. Vai, 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 vai. Vai, vai... Vai, vai... Vai, vai. Rê bui. Rê bui. Rê bui. Virou, virou, virou. Rê bui. Rê bui. Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai voltando aí, pai Cuidado, senão vai voltando para o cercado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai É só se aproximar ali, fica melhor Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Dá o corte aí, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai É só se aproximar aí o gado vai para casa Uma duas tomou o rom, mas as outras acompanham Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Olha o tigre pegou Como é que o cava vem apoiar gado num mato desse cheio de urtiga descalço Vai, 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 vai Ei, virou, virou O gado está se livrando da urtiga aí, olha como tem Olha aí, olha aí Tem uma urtiga nova aí e tudo Eu passei aqui também, me desviei de uma Encostei o pé no mato do outro lado E ela me pegou O baixo do mato Vai, vai, vai Ei Vai, 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 vai É um problema que a gente está encarando aqui Esse mato baixo está aqui Esse mato aqui E é o tigre Truvão, né? É o truvão cortando a serra aí, olha só Coisa linda lá Coisa maravilhosa E aí E aí E aí E aí E aí O gado foi totalmente para o lado errado E aí E aí E aí Fica ali Fica ali ó Fica ali na frente Se não eles passam direto Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai A gente pega a porteira ali Ele foi apontar aquele gado ali Só que aquele gado está do outro lado do corral Oi! 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 Vai! 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 Vai mais aí! Vai mais senão o gado dispara aí e vai embora! Pode vir mais no Santo! O carro ficou longe demais! Virou! Virou! Ê! Bui! Ê! Bui! Oi! Oi! Chega, rapaz Chega, chega Se aproxima aqui Vai, vai, vai A demora é passar a primeira rede Vai, 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 vai 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 Pronto, aí eu vou soltar a companhia Vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem, boi Vem, boi Vem Aqui não pode aperrear Gado Qual? Não voltou não Está o dia de fome Vai, vai, vai Vai, vai, vai Voltar e vai ficar por aqui Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai 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 Vai, vai, vai Aí Ainda bem Fecha a ponteira Fecha a ponteira Trabalhinho Mas Com paciência aqui Sem estressar o gado E é de tudinho Ele tem uns animais Aqui lá Bota pra cá Luciano, essa vaca Tem uma vaca lá Luciano, bota pra cá Estressar o gado Está indo Todinho Se estressar o animal É pior Você vai ter mais trabalho O animal vai ficar estressado E você vai ficar mais Vai dificultar o manejo Fica difícil agora Já está aqui em casa Agora o trabalho que tiver É É no curral Você entra no curral Que dá um trabalhinho pra entrar no curral também Entra no curral Fica melhor Vai, vai Fui Vamos Vai Vai, vai O objetivo aí Da gente voltar hoje é Ajustar o chocalho do gado Trabalhar aí Ajustando o chocalho de alguma vez Tem um chocalho que perdeu O badalo dele, né Aí a gente vai ter que trocar Também E uns que estão com o chocalho apertado Tem que ajustar Vai, vai, vai Vai Vai, vai Vai Fui Vai 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 Isso aí pessoal Vou ficando por aqui com esse vídeo Ficando por aqui com esse vídeo Para não ficar muito longo É E cansativo Assim que possível Eu estarei postando outro Depois da chuva Depois da chuva da primeira vez que a gente bota o gado em casa Para fazer algum manejo Espero que vocês gostem desse vídeo Se inscreva em nosso canal Compartilhe com os amigos Curta Deixe de dar Deixar sua curtida aí Aperta o sininho de notificação Para ser notificado toda vida Toda vez que a gente postar algum vídeo Certo Espero que vocês gostem E tem mais conteúdo aí Pessoal Uma vaca que estava desaparecida Apareceu Fiz alguns vídeos aí Vou postar No canal Depois de 30 dias Ela apareceu Tchau 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 Tchau